O primeiro tempo foi bem movimentado, com o Vasco perdendo muitas chances de gol. Edmundo pra fora aos 7 minutos. Valdir, aos 18, chuta na trave. O CSA teve uma boa chance nessa cabeçada do zagueiro Raul. O segundo tempo foi chato que só. O Vasco continuou perdendo gols. Agora é a vez de Bismarck. Edmundo dribla o goleiro e tenta o gol, mas o zagueiro salva. Mas aos 37 minutos, o que ninguém esperava. Edson entra pela esquerda e toca para Dago, um dos 4 ex-tricolores do CSA, que enche o pé no ângulo. Reveja o gol, que por incrível que pareça, eliminou o Vasco da Copa do Brasil em pleno São Januário.